Muito obrigado. É que eu devo confessar, Sr. Presidente, neste interlúdio, eu achei que era melhor terminarmos o episódio para voltarmos ao debate e por isso é que percebi que seria mais interessante que o PS pudesse responder diretamente. Eu creio que este debate já provou, em primeiro lugar, o seu mérito, deveria ter acontecido, em segundo lugar, algumas das posições estão em cima da mesa. E eu compreendo, Sr. Deputada Cecília Meireles, quando falava há pouco em chantagem, que com certeza só poderia estar a falar daquela reunião, nas vésperas da votação do regime extraordinário, em que os banqueiros foram à sede do PSD reunir com os deputados do PSD e do CDS. Foi apenas e só isso. Porque essa é que é a chantagem que fez mudar a maioria. que fez mudar a maioria. Agora, nós, da nossa parte, temos toda a tranquilidade, toda a capacidade de diálogo, mas não perdemos o norte nas nossas escolhas. Provou-se, a realidade assim o provou, que este regime extraordinário não funciona. É a DECO, não é o Bloco de Esquerda, que diz que as propostas da maioria não acrescentam nada. Não acrescentam nada. São retoques que não vêm ajudar em nada as famílias. E, por isso, a pergunta que eu fiz mantém-se. A maioria está disponível a entrar neste debate com soluções e tem que trazer mais do que o que trouxe até agora, ou vai continuar a defender a banca? Porque se é para trazer boas intenções, bem, essas não têm ajudado nada às famílias até agora. As boas intenções da maioria resultaram em que mais de 120 mil famílias, que estão com crédito e têm incumprimento, continuam a ver em causa o seu direito à habitação. E, por isso, vamos para o debate de especialidade. Com toda a tranquilidade, Sr. Presidente, anuncio já que baixaremos a nossa proposta sem votação para podermos discutir na Comissão com toda a profundidade. Agora, dizemos ao que vamos. E o que vamos é defender as famílias. Esperamos propostas da maioria nesse sentido, porque estas que são em cima da mesa são manifestamente insuficientes. Obrigado.